Salomé Não foi você quem eu vim ver, doutorzinho Vim ver a Elisa Eu lamento, mas agora eu não era de visita Olha, doutorzinho, entenda bem Eu não sei quem está mais louco Se você ou seus pacientes Mas eu vou te dizer, eu vou ver a Elisa Com sua permissão, ou não Tá, tá bem Venha por aqui Mas como soube que a Carla ia se fantasiar de Colombina? Eu não soube Ah, não? Então por que você se fantasiou de Colombina igual a ela? Simplesmente porque gosto dessa fantasia Por isso, não acho que seja proibido Escuta aqui, se quer saber, está proibido sem Mercedes Ah, então deviam ter botado um anúncio no mural da faculdade Alguém deve ter lhe dito, Mercedes Bem, professor O senhor está fantasiado de mago Por que não faz honra a sua fantasia e adivinha? Desde que não seja nem de Cleópatra nem de Colombina, está tudo ótimo Quem vai ser a Colombina? É um segredo A Colombina vai ser alguém que deseja recuperar o amor do seu namorado divino Ah, claro, entendo que como é um segredo, não pode me dizer nada Não precisa investigar nada, professor Soube porque eu falei Mas para dizer a verdade, foi da forma mais inocente Mas não tem problema A coisa divina que sou eu Fracassou E foi isso que aconteceu, mamãe Quero pedir desculpa por ter abusado da sua casa Mesmo se tivesse ido a Carla, não poderia ter acontecido o que aconteceu, mamãe Eu tenho certeza de que a Carla te ama Ai, meu Deus Por que mesmo quando as mães amam tanto os seus filhos, mesmo assim Não podem evitar que sofram O que eu faço, mamãe? O que eu faço, mamãe? Pela acreditar em mim Calma, filho, calma Não chora Não se preocupe Eu tenho certeza de que a Carla te ama E tenho certeza de que vai te perdoar Porque não tem nada que o amor não perdoe Eu não perdoei o Júlio, filho Fico feliz, mamãe Porque aquele homem É o grande amor da sua vida Não esqueça que qualquer um de nós pode ser o filho dele Que bom que se ama Isso mesmo, meu amor Depois dele não houve nem haverá Ninguém mais na minha vida Só vocês Foi horrível, papai Sabe Eu fecho os olhos e vejo os dois ali Se amando Parece um pesadelo que não quer acabar nunca Vai acabar, filha É claro que vai Não, papai, não Será que você ainda não entendeu o que eu contei? O que eu estou dizendo foi uma coisa horrível, terrível Sim É claro que eu entendo, mas Se é verdade o que ele disse Então Eu não sei, filha Eu só não quero que você feche as portas do amor Mas eu não acredito no amor com traição, papai Por isso eu prefiro chorar sozinha Do que viver uma falsa felicidade ao lado daquela pessoa Olha, filha Por mais que eu te ame Aconselho que antes de tomar qualquer decisão Pense muito bem Pense muito bem Elisa Elisa, acorda Sai daí Vai me dizer agora a verdade, maldita Me ouviu bem? Vai me dizer a verdade agora mesmo, mentirosa Maldita Não faça isso Você não tem direito Tenho todo o direito que me der vontade, ouviu? E quem vai me impedir? Você Você, doutorzinho De nada que não aguenta um empurrãozinho Você Calma, por favor Está muito nervoso Eu vou lhe dar alguma coisa para você se acalmar Eu não sofro dos nervos, entendeu? Eu não sou histérico Eu não tenho crises nervosas Não sou como seus pacientes e mecins Entendeu? Acha mesmo que estou louco, não é? Não, é claro que não Acha que estou louco? É claro que sim Diga Maurício Valdívia Está louco O arquiteto Maurício Valdívia está louco O arquiteto Maurício Valdívia está louco Eu não o vi Eu não o vi, doutorzinho O arquiteto Maurício Valdívia está louco Mais forte ainda O arquiteto Maurício Valdívia está louco Mais alto, mais alto Está louco Agora sim nos entendemos, doutor Estou louco Estou louco A princesa está triste O que terá a princesa? Os suspiros escapam de sua boca de morango Que perdeu o brilho Que perdeu a cor É a latina de Rubem Darío É São os versos do grande poeta nicaragüense O que foi, Mane? Acontece que a coisa divina que sou eu Fracassou, professor Não Fracassou Não, isso não é verdade A festa estava maravilhosa Não, não é verdade Não esteve graças a Mercedes Ah filhinha, se é por mim Eu já vou Para que possam se divertir Afinal, já consegui o que queria E sei que aqui Não vou encontrar nada mais Nos vemos Eu estou com pena da Mane Estava tão entusiasmada com a festa E olha agora Está tão triste Não liga A tristeza passa rápido Para minha prima Você acha? Claro Ô Leão Vem cá Trouxe algum bagulho? Não, mano O meu pai estava em casa E eu não quis dar mole Vamos embora Sei de um lugar onde venda em 24 horas Amigos Nos vemos O gatinho aqui vai dar uma volta Continue aí, paradões Vamos nessa, Mauro A festa já acabou Vamos Não estou louco, não estou louco, não Não estou louco Não estou louco Me deixa sozinho com a Elisa Me deixa sozinho com a minha mulher, doutor Eu sinto muito Não posso fazer isso no estado em que o senhor se encontra Não Não vai se livrar de mim assim Não De mim não vai se livrar nunca, Elisa Você nunca vai se livrar de mim Nunca Nunca, Elisa Nunca vai se livrar de mim Jamais Do Maurício Valdívia, você não vai se livrar Isso é o que você quer, Maurício Agora É a sua vez de viver O tormento que eu tenho vivido Agora é a sua vez de viver Olha aqui, mano Não se preocupa, não Eu juro que nós vamos falar com a Carla Vamos convencê-la a acreditar e voltar pra você É verdade, JJ Não vamos te abandonar Ânimo, vamos falar com ela Não, 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 obrigado Vou resolver as minhas coisas sozinho Você tem razão Eu daria tudo pra ver todos felizes como você está, José Armando Eu sim, mamãe Eu estou muito feliz Porque me casei com a melhor mulher do mundo E como me casei jovem Vou ter ainda muitos anos de vida ao lado dela Essas tonturas acontecem sempre Estou com tanto medo de ir ao médico Principalmente depois de saber que meu pai morreu de... Não, 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 Natália Não pense nisso Você é jovem, feliz, muito feliz Não pode acontecer nada de mal Nada, nada Onde vai? Vai sair? A tartaruga vai sair da carapaça Exatamente Quem vai ver? Suas velhas amigas? Ironias não ficam bem numa senhora como você Fale claro Não tenho por que esconder que eu vou ver minha amiga, Fernanda Vocês dizem que eu sou má Porque eu não quero que meu filho se case com essa mulher Mas eu perguntaria a qualquer mãe O que ela diria Se seu filho fosse se casar Com uma dançarina de cabaré de má fama? Olha, Maruela Eu tenho certeza de que se fizer essa pesquisa Todas as respostas estariam a meu favor E o que acha de usar a internet com essa pergunta? Senhora mãe Por acaso concorda que seu filho se case com uma vedete? Respostas para o correio comcomcom.com Ai, Lucrecia Você está cada dia mais louca E dá pra ver que não entende nada de computação Não, senhor Isso da pesquisa entre as mães Bem que não é má ideia Não é má ideia, não Alô? Bom dia, meu amor Eu liguei cedo porque ficou uma coisa pendente entre nós dois Hum, meu amor Só que eu não lembro de ter deixado nada pendente Ficaram pendentes alguns beijos que eu vou te dar agora mesmo Porque eu estou indo pra sua casa Nos vemos já Alô, Carla, não desliga, por favor Por favor, me deixe em paz, me esquece Eu não quero falar com você Não vou te deixar em paz porque eu te amo, Carla Como pode dizer que me amas, José Juliano, quando eu... Tudo bem, vamos nos encontrar a sós E se depois de ouvir tudo o que eu quero te dizer Você decidir que não quer mais me ver Dou a minha palavra que vou sair da sua vida pra sempre O que decide Aceita ou não Minha querida Você... Você está uma linda mulher Quer saber? No dia que eu não conseguir emprego Posso trabalhar na clínica como estilista Não seja palhaça, mocinha Não seja palhaça, não Mas quer saber? É uma ótima ideia E todas as garotas que eu vou atender lá Olha, eu não vou cobrar nada Ah, não, não, não Isso eu não gostei Eu ia viver brigando com as clientes Olha, você é só meu Meu E eu sou muito ciumenta Olha, falando sério, dona Lavalle Ultimamente anda muito pálida E quero que vá ver o doutor Inácio, que é o nosso médico Por favor Não, José Armando Não, não, não Eu tenho o pavor de médicos Podem dizer que eu tenho alguma coisa ruim E eu não quero saber Não quero mesmo, tá? Não, não, não É um absurdo, Natália Não vai acontecer nada de ruim Simplesmente queremos saber porque com certeza está anêmica Ou tem alguma coisa que te dá fraqueza Vai sim Bom dia, Fernanda Bom dia Bom dia, oi Bom dia, meus queridos amigos Tudo bem? Olha, eu já estou indo, tá? Porque eu tenho umas clientes para pentear Ai, que cabelo lindo Olha só que lindo Maravilha A gente se vê, tá? Ai, Santas Tesouras, está muito tarde Tchau, gente, meu amor Tchau, Karina Até logo Ah, tá bom Eu sabia que existia Santas Tesouras Eu estava pensando, Karina O que acha da gente colocar aquele vaso O que está fazendo aqui? Vim cobrar a minha vingança Pelo que vocês duas me fizeram O que fizeram com ele, mamãe? Eu não aguento mais isso Eu tenho que ver a Roberta mais uma vez Diego, vai embora daqui Não, mamãe Deixa ele dizer o que ele veio fazer Filho, por favor Quer saber? Está perdendo seu tempo Meus três filhos já sabem que eu e o Júlio tivemos um filho Ah, é? É E já sabem também que ganhava vida como bailarina Junto com essa bêbada no meu salão de rubi? O que vocês acham, rapazes? Sabiam que sua mãe e essa bêbada Trabalhavam como bailarinas do salão de rubi? Cala a boca Cala a boca, Diego Não seja perverso Animal Por que está fazendo isso? Não ofenda minha mãe com uma mentira nojenta como essa Quem que possa ajudar? Bom dia Quero ver o parente do arquiteto Maurício Valdívia A Elisa É, a Elisa E por que quer ver a esposa do arquiteto Maurício Valdívia? A verdade não ofende O que disse não é uma mentira nojenta Mas uma autêntica realidade Além disso, é muito fácil comprovar, não é, Salomé? Anda Diga aos seus filhos se não é verdade que se chamava Salomé 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 Quem é Salomé, mamãe? Quem é essa mulher? Uma vez eu ouvi você falar em Salomé, mamãe Então era você, mãe? Era você? Ai, volte em breve, dona Sônia Olha que corra, tudo bem, ficou lindíssima Até a próxima Como vai? Bom dia Bom dia Você também não veio me dar bofetada não, não é? Por que o Willi te daria bofetada? Ai, porque já é um hábito Que tanto amigas como inimigas da minha vida santa Me batam Agora eu virei saco de pancadas Não, eu não vi te bater Só vim ver a Fernanda Ai, a minha querida ainda está em casa Olha, eu vim antes por causa do trabalho É, então eu vou pra lá Ai, tudo bem Tchau Ai, não, espera um pouco Ai, olha, esse penteado está muito antigo Espera só um instantinho que eu vou fazer um que vai ficar divino vindo de Paris Ah, vai ficar mesmo Então, o que vocês acharam? Essa era a grande verdade que a mamãe escondia Não pode ser, mamãe Você Meu filho, por favor Viu? Viu o que está ganhando com a sua maldade, seu maldito? E não é tudo, Salome Ainda falta toda a história Eu vim disposto a contar tudo aos seus filhos Digo a menos que eles não queiram ouvir Cala a boca, desgraçado Sim, continua falando, vai, continua Porque agora sim, mamãe Agora sim queremos ouvir tudo relacionado a você Bem, o que vem ainda é pior O mais sujo, o mais baixo O mais traiçoeiro Essa mulher não se importou em se meter na casa do Júlio Mesmo sabendo que a mulher dele, a Angela, minha irmã Estava meio da morte Canalha, perverso Você é o ser mais desprezível que existe na face da terra Vai pagar muito caro, eu juro Nem que seja a última coisa que eu faça na vida Você vai pagar a maldade que está fazendo, Diego O que está acontecendo lá embaixo? Parece que estão brigando Eu vou ver, já volto Tá bom Diga que eu estou dizendo uma grande mentira O que está acontecendo? O que está fazendo aqui? Bravo Chegou quem faltava Acho que agora sim estão todos os filhos da Salome Quer saber o que eu faço aqui? Vem contar para vocês umas lindas e maravilhosas verdades Que parece que sua mamãe Salomé não está gostando nadinha Não entendo o que esse homem está dizendo De quem está falando? Afinal, quem é a Salomé? A mamãe É a mamãe, mano Nossa mãe é a Salomé Uma bailarina de cabaré igual a Roberta José Armando Cala a boca, José Miguel Não me falte ao respeito Por favor, mamãe Quem não se deu ao respeito foi você mesma Com tantas mentiras Com tantos segredos e mistérios Cala a boca, José Miguel Não magoe mais a sua mãe Ela não merece isso Olha aqui Não se meta, senhora Ou devo chamá-la de bêbada José Miguel, por favor Essa mulher, José Armando A grande e melhor amiga da mamãe Era a sua colega de cabaré Elas trabalhavam juntas como bailarinas O que você acha? Sua amiga, claro Claro Agora eu estou vendo porque a trouxe para essa casa O que pensou, mamãe? Que seu passado ficaria escondido a vida toda? Está vendo que não, Salomé Está vendo que não E quem sabe mais Eu até me atreveria a pensar Que cada um dos seus três filhos É de um pai diferente Desgraçado Diz que quer saber da Elisa? Sim, por isso estou aqui Bom, problema aqui é ela Eu entendo sua desconfiança, doutor Mas não deveria ter Sou parente do Maurício E é lógico que queira ver a Elisa Eu sinto muito, senhora Mas eu não posso permitir O próprio arquiteto Proibiu as visitas à mulher dele Bom, nem pensar, doutor Vou falar com o Maurício Para que lhe dê a ordem E aí poderei ver a Elisa outro dia Até logo Até logo Foi um prazer Foi como a Salomé conheceu o Júlio Eram minhas amigas do salão Eu mesmo as levei à casa do Júlio Mas depois Salomé decidiu subir muito mais alto Conquistar o homem milionário O que o Júlio significava Não é? Que momentos, garotas Vocês lembram? Como todo dia Todos nós Ficávamos bebendo Isso é que não é verdade A minha mãe não bebe Por favor Não bebia água Minha mãe não bebe álcool Olha, está falando da Salomé de agora Porque há de antes Meu Deus Como ela adorava Ela aí Essa bêbada aí Olha só Como a pobrezinha acabou Cala a boca Seu maldito Até quanto vai atormentar Esses meninos Com as suas maldades Cala a boca Pensei que ia dizer Com minhas mentiras Ainda bem que não disse Não é? Porque teria sido O cúmulo do cinismo Eu estava dizendo A vocês meninos Olha só Como acabou a Karina Digo, claro Antes da Respeitável Fernanda Lavalha Salvar Até pouco tempo Era uma bêbada No meu salão de ruby Para, Diego Chega Qual deles é o É o meu genro Eu já nem lembro mais Sou eu Sou eu, senhora O namorado da Roberta Sou eu Dá um abraço na sua Mamãe Já chega Vamos Vamos agora Vamos Mamãe Já chega Para, Roberta Não pode ser Quanta podridão Nesse buraco Que ele acabou De abrir Não dá para acreditar É difícil, mamãe Ah, Roberta Não pode continuar assim Isso tem que acabar Ai, madrinha Por favor Por favor Por favor Me deixa sozinha Eu não quero nada Nada O que você está Pretendendo morrer? Se quer saber Para ser muito sincera Para que eu quero viver Se sou a pessoa mais desgraçada Infeliz desse mundo, tia Eu acho que está na hora De parar de dizer bobagens Vai sair? Sim Tenho um compromisso Não vou demorar Claro, claro Essa é a melhor decisão Prepare-se, garotinho Porque daqui a poucos minutos Você vai parar de deformar meu corpo Que sempre foi tão bonito E tão desejado Bem, rapazes Agora Terminou Essa história De rumbeiras E bêbadas Acabou Finíssimas damas Jovens agradáveis Eu já vou E não precisam Me mostrar a saída Porque eu sei muito bem Onde fica a porta Júlio Ai, Júlio O que está fazendo aqui? Venho contar aos meus filhos Coisas que não são verdade Ah, é, mamãe? As coisas que não são Isso Vai negar que era Bailarina daquele Salão de Rubi? É capaz de negar Que se meteu na vida Do Dr. Júlio Quando sabia Que era um homem casado E além disso Que a mulher Estava à beira da morte É capaz de negar, mamãe? Ah, me desculpe Eu esqueci uma coisa Salomé não só dançava Era a rainha da noite Saia com os clientes Isso não é verdade Não é verdade Salomé nunca fez isso O que tem a garota mais linda da cidade? Por que essa carinha de tristeza? Ai, vovô Eu não sei o que pensar Eu estou sofrendo muito Isso é um pecado mortal Mas moças bonitas Não devem sofrer A sua amiguinha A que tem a conexão Com o espaço sideral Deveria editar um decreto Contra o sofrimento Das jovens Ai, é sério, vovô O José Juliano Fez uma coisa horrível Daquelas que não tem perdão E além do mais Ele ficou de vir aqui Para falar comigo Sabe? Ele mesmo que me pediu E... E ele não veio Eu não entendo Por que o José Juliano Brinca comigo desse jeito, vovô Sério, eu não entendo Bom Talvez tenha surgido algum problema E não pôde vir De um pouco mais de tempo Eu não sei, Carla Mas tenho a impressão De que aquele rapaz Te ama de verdade O senhor acha mesmo, vovô? Não! Você é um lixo Não vale nada Por que um homem de verdade Não faz o que você fez? Não, Julio Por favor, não faz isso Vai matá-lo Não vale a pena sujar as mãos Com um canalha como ele Esse canalha merece Solta ele Não! Solta ele, Julio Eu devia ter cortado A sua língua Por ter falado Para os garotos Eles não tinham Por que saber Dessa história Nunca Desgraçado Por que você fez isso? Por vingança Por isso Uma vingança pessoal Eu faria de novo Por que você fez isso? Por que você fez isso?